DETONADO E ainda assim é uma maratona E um teste de resistência Vamos fazer aqui o detonado dele Vamos jogar, fazer um long play aqui Mostrar tudo do jogo pra vocês Vai dar pra um ou dois jogadores Que pra jogar de dois é só no Versus, pra você jogar sozinho É a única forma de ver a história E ele tem isso em comum Tipo com outros jogos de esporte da época Vocês vão ver agora Aquele negócio que você tem que fazer Aqui ó A maratona A gente tem que ficar apertando o botão rápido Como se fosse aqueles jogos De olimpíada Vocês sabem bem do que eu tô Tô falando de jogos de esporte dessa época Que dá uma canseira no dedo Então é muito recomendado Pra quem quer detonar esse jogo aqui Usar um controle turbo E a gente vai fazer no braço aqui Pra vocês verem o meu perrengue Pra gente suar aqui Fazer nossa academia do dia Vai ser jogando o Rock de Master System E tem um sistema interessante em ação aqui Vocês tão vendo que tem o contador Beleza? Tem o número ali de qualify Que a gente já passou Se você não alcançar O número de qualify Você entra com desempenho Abaixo do ideal Na luta E aí obviamente é um problema E aí obviamente é um problema E se você alcançar Tudo bem Beleza? Você entra de forma normal E tem um número que não aparece ali Que é um número oculto Que você Conseguindo superar Essa meta Você Ganha alguns atributos Tipo velocidade Você consegue fazer Como mais rápido Depende de cada luta Vocês vão ver que são três lutas Só pra Pra essa campanha aqui É um jogo que é bem curtinho De zerar E pega as principais lutas Dos filmes que tinha Até a época Não tem Rock 5 Pra Alegria da maioria Dos fãs do Rock Né? Não tinha saído Então você vai até o Desde o Apollo Até o Drago E é isso E o Apollo não exige muito segredo É bem uma primeira fase Um tutorialzinho Mas vocês vão ver Como é que vai escalar Brutalmente A dificuldade do jogo Daqui a pouco Mas aqui Se você basicamente Espanar o botão de soco Você já Já ganha Do doutrinador Aqui E que nem no Super Punch Out Que a gente fez Um detonado Aqui no canal também Se você conseguir derrubar O lutador três vezes No mesmo round É automaticamente Uma vitória Pra você Ou obviamente Se o contador Chegar a dez ali Também E E se chegar no intervalo Você recupera um pouquinho De vida Você vai ver que o Apollo Mesmo tendo caído ali Duas vezes Ele já voltou Um pouquinho mais inteiro Mas os nocautes Continuam contando Então vai ficar Provincialmente mais difícil Pra ele Conseguir levantar Você vai vendo ali Pode ter seguido No levante agora Mas acho que ele levanta sim E Pra você também É a mesma coisa No primeiro nocaute Mesmo que você não aperte nada Você consegue levantar No segundo Você já tem que ficar Fazendo a mesma maratona De apertar os botões 1 e 2 alternados Que eu tava fazendo agora Pra você poder se levantar De um nocaute Tem que fazer isso Não encurtar a distância Porque esse jogo Tem um controle Bem Diferentões Que os pugistas Ficam andando sozinhos Não se não aperte Pra lado nenhum Eles ficam Dando uns passinhos Pra frente Pra trás Um pouco mais pra cá Um pouco mais pra lá Então Os jabs São como você Encurta A distância Chegou a 10 Chegou a 10 Não é por nada Não Vamos lá Que na próxima Ele não levanta Não Desculpa Pode Pode ficar no chão Isso aí Até porque foram 3 nocautes Mas no próximo Ele já não ia levantar De todo modo E isso aqui Agora entra na parte Mais ardilosa Do jogo Como eu falei Vou fazer aqui Sem controle Turbo nenhum Mas esse outro treinamento Aqui Vocês vão ver Que ele é basicamente impossível Vocês vão entender Agora Ele chegou ali A 7 hits por segundo Eu tô me matando De apertar aqui Já caiu pra 6 Tive que mudar A configuração Do meu dedo Já tá Tô com um polegar E um indicador Controle apoiado Na minha perna E soando E cansado E tem mais de 26 segundos Você tem que manter Isso aí Em 7 apertadas Por segundo Por um minuto É completamente desumano É maluco É insano É absolutamente impossível Eu tô indo O mais rápido Possível Aqui Com risco até De fazer uma lesão Com o esforço Repetitivo Aqui Mas eu tô Me matando aqui Vamos que é pra Pra suar Já caiu pra Não catapado Não Ah Tá Bom 4 por segundo Tá bom Já tô Buffando Lançado aqui Mas o que eu falei Pra você dar Super qualificação Ali É só com controle Turbo Não tem Não tem Outro jeito Agora em compensação A gente já salta Do Do rock 1 e 2 Ali do Apollo Direto pro rock 3 Enquentando O clover land Do Mr. T E Ele é bem vulnerável A soco na barriga Como vocês vão ver aqui É boa pra cortar A sequência de soco dele E é bom pra fazer ele Tombar rápido Também Então Mesmo que você vai parar Meio na corda É só você ficar Espanhando o soco pra baixo Essa luta aqui Se você não saber Esse macete Ela é muito mais difícil Que a luta do Do Apollo Mas sabendo dele É uma luta Tranquilinha De repente você pode até Cair uma vez Mas dificilmente Você vai ter Muito mais susto Do que isso A gente consegue Derrubar ele Duas vezes Nesse primeiro assalto Mais um socão Vai dar Na barriga Não Eu só apertei pra baixo Só pra baixo E soco Pra baixo E soco Sem parar Já bastou pra ele Cair Uma Uma vez Mais uma Vamos lá Pronto E o problema É que quando chegar No Drago Depois disso aqui Aí sim Não tem como Não tem macete Só Maratona de resistência De habilidade E Seja o que Deus quiser Mas aqui Ainda tá Na parte tranquila É essencial Ir bem no treino Que tem Depois desse aqui E super qualificar Lá pra você Poder dar O que acontece Que cada treino Tem um benefício Diferente No próximo Você consegue Ativar Esse super soco Aqui Ao invés de levar Quatro socos Você passa a levar Três Vamos ver se a gente consegue Só ganhar essa luta Aqui logo Antes de pensar Na próxima Esticar Demais Isso aqui Acho que foi Não Beleza Agora que o jogo Chega Mais da metade Da duração Dele É o Do próximo treino Pra frente Então Vamos lá Que a gente vai ter que jogar Direitinho Qualificar bem Vai dar tudo certo Fazer aqui A qualificação Certinha Você tem que Conseguir aqui Com certeza Super qualificar E eu gosto De bater Alternadamente Aqui Da esquerda Pra direita Não Não tem muito É bem aleatório O padrão Aqui do Mickey Mas você Ficar indo Da esquerda Pra direita Junto com ele Eu sinto Que ajuda Tanto que a gente Já foi Pra 50 Era meio Sacana Às vezes Fica flutuando Uma boa Também Agora a gente Cachou certo Já super qualificando Então ótimo Melhor ainda Passar com 93 Show de bola Não muda nada Tá super qualificado De todo modo Que agora a gente já consegue Dar o socão Com Precisando Toma aí Vem cá Não A gente não pode ficar preso Aqui como a gente está De jeito nenhum Tá A gente vai ter que fazer uma luta De recuperação Porque toda a moral Do Jedi Que eu estava falando É você não ficar Preso no canto Ali Como a gente Ficou E o jeito de acertar ele É peitando ele Pra tomar um socão Por isso que é importante Acertar com Com um a menos E tentar usar o Jag Ou justamente levar ele Pra Pra longe da gente Tem que ficar dando Jag Sem parar A gente pode até Vou usar menos Porque já vai acabar Não Pronto E tem que conseguir Tomar 4 socões No round Pra ele poder tomar 9 pontos Pra gente poder ganhar Isso aqui na Na decisão dos juízes Então A gente vai Tá numa distância Meio ruim Vamos dançar São 15 rounds Que a gente vai precisar Pra ganhar por pontos Então Não precisa ter Muita pressa Nem nada Não Próximo Acho que ele não Dava isso Bom Ficou perto Tudo bem A gente não tomou Soco aqui Tem Um monte de round Ainda Pra lá na frente Pra gente Acertar Os 4 Socos Melhor Já começamos bem Nesse aqui Melhor ainda Abra ele pra lá Bora Abra cá Vamos lá A gente não tomou A distância boa E Tem tempo suficiente Aqui Pra Poder Beitar Ele direito Isso Agora Ele já vai Tomar Um 10 a 9 E aí A gente já Chega mais perto De encostar Aqui na luta 10 a 9 Quarto assalto Tudo bem Repetir a dose Vamos levar ele pra lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hum Tá Tudo bem Não tem problema A gente tomar um soquinho Assim De passado Que Claro que não é O ideal Mas Próximo ali Esse round aqui Melhor não Não tentar nada Demais Aceita como um round Fivão aqui Beleza Deu pra encaixar um outro Soco ali de bobeira 10 a 10 Toma um ponto atrás Ainda Isso agora A gente tira A diferença Isso Falta um Isso Já tá Não Garantido Nesse aqui Se dá pra bater Mais Melhor ainda Tipo Magicamente Achar um Nocaute Aqui Não vou Arrepaunar Hum Não 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 Pronto Foi bom Pra achar mais um Ali Mas Agora Pelo menos Empatou a luta Já 10 a 9 Ele nem conseguiu Recuperar A vida toda Dessa vez Mas É muito Difícil Encaixar Tanto Soco Quanto a gente Fez Nessa Guada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dá o risco Ame Hum Para correr Muito risco Desnecessário Aqui Não Isso Muito bem, muito bem Sétimo assalto, estamos jogando bem, vamos lá Quanto mais a gente bater Tentar construir uma folga para poder tomar outro nocaute Tá, 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 tudo bem Menos um, indo para a reta final Pouco a pouco aqui, já chegamos Não é o jogo mais divertido do mundo, não é a tática mais divertida também Mas é a tática que eu encontrei criança Que é o jeito de passar sem controle turbo, pelo menos Vamos lá, deve ir para longe Ele é muito chatinho de conseguir acertar Vamo lá, volta ai, volta ai Ah, gostando do jogo Isso Fica longe Sinto bom quando eu consigo já Entrar no round Acertar um socão nele Vamos lá Vamos, vamos para longe ali, vamos Isso Gostei que ele estava me cercando demais ali, para o meu gosto Então Isso Aqui é só matar dentro Agora é Doze segundos Ah, tá bom Beleza Olha o meu cansaço aqui Já Jogando mas Agora é só Fica no cantinho bonitinho ai Sem dar trabalho para a gente A internet agradece A internet agradece Quando falava em go the distance É isso aqui ó E a distância toda aqui Tem que lutar 15 rounds para poder ver o zerado do jogo Acho que o lance Se ele não recuperasse vida Não seria tão Tão difícil Mas como ele chega a cada round com a vida cheia de novo Vira um pesadelo Falta 4 Falta 4 Falta 4 De pouquinho em pouquinho vai Ai Agora A gente vai ter que remar aqui do O a... Vai ter que tirar os pontos aqui O que não dá pra fazer nesse assalto Então só levar ele pra longe Deixar ele pra lá Vamos lá, tem tempo pra gente conseguir tirar esse estrago aí de novo Será que é uma maratona aqui, não é isso? Isso, isso Isso aí, pronto Tirando o ponto, é o que importa A caminho de ganhar isso Quase, boa Quase lá Boa Boa Se ele vai um pouquinho pro lado, eu vou ficar preso ali né Dava pra ter acertado ali Ele podia ser salto pelo longo, que não tinha problema A gente vai ter que tirar a diferença pra galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Maravilhoso Boa Nem precisava que o dado soca mais ali, mas tá valendo E agora Tudo nada Se abrir distância de avaliação não Perde tudo no último round Seria meio horrível se isso acontecesse Deu pra ver que tava tirando a distância, então é isso aí Deu né 10 a 9, vitória por um Por um pontinho Mas parabéns, somos campeões do mundo Finalmente Vencemos a Guerra Fria Através do Pugirinho Recebemos uma recompensa Essa linda cena do Rock com a Adrian Enquanto é o fim E é isso aí Você vê toda essa maratona, essa canseira de dedo Que dá todo Falei, termino cansado com o cabelo aqui de isolamento social Com a vela, comprido aqui ainda Suado, cansado Mas é um jogo que Eu lembro como eu fiquei feliz da primeira vez que eu terminei ele Justamente porque Ele é muito difícil, é uma maratona É um negócio que é Olha, é teste pra Você precisa do olho do Tigre Pra chegar até o final disso aqui Eu espero que vocês tenham gostado Sempre legal, que bom que o nosso primeiro jogo Retro Zerado aqui no canal Esse ano Foi o Rock Então Deixa você ver o letrinha passando aqui Enquanto vocês deixam um joinha Pra fortalecer o canal Se você gostou desse vídeo Não esquece Deixar um comentário Compartilhar com seus amigos Que é um algoritmo do YouTube Adora isso E a gente se vê no próximo vídeo detonado Daquele cara pessoal Aquele abraço E até a próxima